O corpo de José Eduardo dos Santos regressou à Angola. O antigo presidente, que governou o país durante 38 anos, faleceu no mês passado em Barcelona, cidade espanhola onde residia e era acompanhado clinicamente. A chegada à Angola dos restos mortais de José Eduardo dos Santos foi fim a um diferendo que durava desde o dia da sua morte, no dia 8 de julho. O corpo foi entregue à viúva Ana Paula dos Santos depois de uma batalha jurídica nos tribunais espanhóis, entre dois ramos da família. Os filhos mais velhos, nomeadamente a Tchizé, Corendu e Isabelo dos Santos, opunham-se à entrega do corpo à viúva e ao repatriamento dos restos mortais do ex-presidente antes das eleições do dia 24. Junto ao aeroporto, concentraram-se de imediato alguns populares. Angola é um país que viveu um período de grande turbulência e é um líder. que trabalhou para a pacificação do país. É com muita dor que nós perdemos José Eduardo dos Santos, nós somos todos eduardistas, nossos pais e maridos foram das fábula e tudo que era das fábula, todos de Luanda e do norte de Luanda. O povo angolano estava à espera do corpo, porque José Eduardo dos Santos foi o presidente que deu a independência do nosso país e a liberdade do nosso país. Do endereço, fico muito contente com a chegada do corpo do ex-presidente José Eduardo dos Santos. A urna foi em seguida conduzida até à residência oficial do antigo presidente em Luanda, onde ficará até ao funeral, que permanece sem data marcada. 28 de agosto, dia de aniversário de José Eduardo dos Santos, é apontado como uma possibilidade.